Será que a mãe que trabalha fora o dia todo tem as mesmas preocupações daquela que somente cuida dos filhos? Bom, os repórteres Inês Moretti e Gilmar Lima encontraram duas rotinas de mães completamente diferentes, mas com algo em comum, o amor de mãe. O dia a dia da Simone é todo preenchido com atividades que envolvem a casa e os filhos. Na parte da manhã, ela ajuda nas lições dos dois filhos menores. O Jean-Luca, que está no quinto ano, e o Franco, que está no quarto ano. Pelo menos uma hora por dia, em média, ela se dedica a ajudar na lição de casa, sem contar os trabalhos e atividades extra-classe. A gente aprende mais com ela e é muito melhor assim. Ela ajuda bastante, incentiva a gente continuar no estudo. Eu aprendo mais, além que ela me ajuda a fazer trabalhos e experiências, né? Que eu não consigo fazer, ela me ajuda. Já na parte da tarde, ela divide o tempo com o Enzo, que está na sétima série. Ele é mais independente nas lições da escola e até ajuda a mãe em algumas tarefas da casa. Mas não abre mão das caronas para a escola e para o grupo de jovens que participa. A maioria da parte do dia, né, que ela me leva no colégio, me busca, me leva nos esportes, me busca. Então, na maioria do dia, eu passo com ela. Organizar a casa também toma muito tempo da Simone. Para dar conta das atividades, a agenda está na cabeça. E tudo tem que acontecer na hora certa. Já foi bem mais difícil, assim, quando eles eram menores. Eu já me vi, assim, afundada num mar de fraldas e mamadeiras, né? Porque a diferença deles é bem pequena, né? Sem tempo para nada. Hoje até eu consigo, assim, às vezes sair com o Enzo de tarde, a gente consegue visitar alguém, dar uma volta. Hoje eu consigo. No final da tarde, hora de relaxar e conversar sobre as atividades do dia e planejar o dia seguinte. Eu acho que a tendência é melhorar, eu ainda quero fazer alguma coisa para mim, né? Quero fazer um curso, quero fazer alguma coisa, mas tudo eles primeiro. A Fabiana vive a situação inversa da Simone. Ela trabalha fora o dia todo. A Isadora espera pela mãe na casa da avó. Uma forma de matar a saudade de ambas é quando a menina pede para mamar. Ela fica o dia inteiro na escolinha. Ela chega às oito da manhã na escolinha, almoça lá, faz o lanchinho da tarde. No final da tarde, o pai dela busca ela, traz ela aqui para a casa da avó. E aqui eles esperam até o horário que eu saio do trabalho. Depois de algumas brincadeiras, a Fabiana prepara uma jantinha para a Isadora. E, é claro, mais atenção para a filha de um ano e seis meses. A maior dificuldade enfrentada é quando a menina está doente. A gente se sente um pouco guerreira, né? Porque tem que dar conta de um trabalho que já é difícil o dia a dia trabalhar. E também dar conta de uma criança. E ser mãe é o que tem mais importante, pelo menos na minha vida. Fica acima de tudo. Então, tem que saber dividir tudo isso. Há pelo menos quatro meses, quem vem cuidando da Isadora até a jornalista Fabiana chegar do trabalho é a dona Mari, a sogra. Eu me sinto muito feliz. Meus netos amam de paixão. Já criei meus filhos, já estão criados, graças a Deus. E agora é a vez deles, né? De eu ajudar a cuidar, né? Eu me sinto muito bem. Amor, cuidado e carinho de mãe, todos reconhecem. Que eu amo ela. Eu não trocaria ela por nada. Eu amo muito ela e que eu nunca vou largar ela. Ela vai estar sempre comigo. Ela é muito especial para nós todos, né? Não só para eles, filhos, mas para mim. Porque ela é uma guerreira. Eu viajo bastante, a trabalho. E ela é quem toma conta do nosso lar e das crianças. Então, parabéns. Muito obrigado, amor, por tudo, viu? Simone e Fabiana. Duas vidas completamente diferentes. Ligadas pelo mesmo fio condutor. Amor de mãe. Amor de mãe.